Plenitude pra você decorar a sua casa com muito bom gosto. E o legal é o seguinte, quando você compra um conjunto novo, você fala assim, eu quero receber já, quero decorar a casa logo, né? Exatamente, ninguém quer ficar aguardando 20, 30 dias pra receber. Que normalmente as lojas tem esse prazo. Normalmente esse prazo, né? Aqui na Plenitude a gente tem uma grande variedade de estofados, com revestimento em camorça, chinilho, couro, entrega em 48 horas. Quer dizer, o estoque é grande, a pessoa escolhendo aqui, pode ter um conjunto desse em 48 horas? Em 48 horas, comprou no sábado, domingo, quando é quarta ou quinta-feira, se você tá recebendo. Pronto, decora a sua casa, bacana isso, né? E a Plenitude tem tudo, desde sala de jantar até conjuntos, 3 e 2 lugares. Tem várias opções, né? É, várias opções de couro, chinilho. Agora com um tecido novo na Plenitude, que é o chinilho, chinilho de viscose. Que é esse, aqui ó, vamos mostrar aqui ó. É um tecido super legal, um acabamento muito bonito, várias cores, cores da moda inclusive. Uma super qualidade, a gente tem um conjunto pra mostrar em chinilho de viscose, que é o modelo plume. 3 e 2 lugares. 3 e 2 lugares por 3 pagamentos de 413 reais. É o preço do conjunto, entrega é super rápida. Super rápida, você pode fazer no cheque ou cartão de crédito. A gente aceita a Visa e MasterCard em 3 vezes sem juros. Tem outros modelos, outros conjuntos. Tem o famoso reclinável, que aqui você encontra 2 lugares reclináveis, 3 lugares reclináveis e até pontura na reclinável. É, exatamente. Esse é o modelo Lancaster, o preço a gente vai dar do sofá de 2 lugares. Os 2 assentos reclinam, o mecanismo importado dos Estados Unidos, por 3 pagamentos de 427 reais, com várias cores e entrega em 48 horas. Agora, quando a gente fala assim, Microtex, a pessoa fala assim, ah, qual é a diferença de Microtex? Vem cá, vamos mostrar, explica aqui pra gente. É, Microtex é uma camurça importada da Espanha, a única que vem gravada no verso, a marca Microtex, é a exclusividade da Plenitude no Brasil. É uma super camurça, com uma gramatura muito maior e anti-mancha. Uma super qualidade e exclusividade aqui na Plenitude. Você vai encontrar no Lancaster, são duas lojas, né? Duas lojas no Shopping Lancaster e agora uma loja nova no Vale do Paraíba, em São José dos Campos. O endereço lá? É a Avenida Doutor Nelson Dávila, número 1247, o telefone de lá é 0, operadora 12, 322-2587. E pra qualquer informação... É só ligar 0800... 12-4990. Ou plenitudedesign.com.br. Não perca, vem deixar a sua casa muito mais bonita.